Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu trago para vocês uma colheita de mel do meu amigo Evandro Que é o meu aluno do meu treinamento fechado E o meu aluno Evandro gravou esse vídeo e eu vou passar aqui para vocês E se vocês também quiserem conhecer o canal do meu amigo Evandro, é muito simples Aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link da descrição, é o link do canal dele Você clica lá e se inscreva, deixa um comentário lá falando que veio por mim Que ele vai gostar demais Beleza? E o canal dele é top Então corre, o link está aqui, o link é o primeiro da descrição Show! Se inscreva também no nosso canal, deixa o like e se embora para o vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui galera, eu tenho três enxames de jatai Essa aqui é uma Aquela ali é a outra E tem uma que estava ali em cima Que agora está aqui E eu vou colher mel dela Isso tudo galera, eu aprendi foi com o Igor No canal Vida das Abelhas Vamos tirar isso aqui Olha o acetato aí em cima, não tem nada Eu vou tirar o mel Que se encontra aqui no sobre mim Tá bom galera? Olha que lindo Olha aí galera, vou deixar o pólen Vou limpar o excesso de mel Olha o ninho aí Lindo Depois da retirada do mel Passei uma fita adesiva para evitar forídeos E as abelhinhas, essa aqui fizeram a entrada na lateral da caixa Deixei o alimentador na frente Mas elas fizeram o traço E agora Olha o mel aí que nós vamos espremer Vou ver se tem algum pólen aqui Não vou espremer junto com pólen Que eu não gosto Mas a maioria do pólen ficou na caixa Abraços Aí agora nós vamos Extrair o mel Mão higienizada com a sacola Não tem a luva, mas tem a sacola Olha a quantidade de mel da abelha Já está aí Isso tudo aí foi Aula com o Igor Bom pessoal, a quantidade de mel que eu tirei dessa caixa Deu 200 ml Então vamos virar agora na outra vasilha Essa aí foi só para medir o mel Vou tentar mostrar para vocês a marcação Em um potinho de 200 ml Aqui está aparecendo a quantidade de pés Vira o pote que dá para ver E aí E aí E aí E aí E aí